Discurso Direto, Crónica de Opinião, de segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões, antes dos noticiários regionais. Discurso Direto, Opinião que Conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Crónica das Crónicas, em jeito de rapesódia. Nota primeira. Parabéns pela primeira feira em São Pedro do Sul, ou em Manhôs, da Vitela de Lafões. Parabéns à Câmara de Volzela, pela homenagem ao malogrado, meu amigo e saudoso, professor Joaquim Mendes, que, além do mais, realizou inúmeras feiras da Vitela de Lafões, em Queirá, Volzela. Adiante. Chaves na mão, melena desgrenhada, batendo o pé na casa, a mãe ordena. Que o furtado colchão, fofo e de pena, o ponha ali, a filha ou a criada. A filha, moça esbelta e apraltada, logo retruquiu. Sumiu-se o colchão. Forte pena. Olhe, não fica a casa arruinada. A poesia satírica de Nicolau Turentino, bem que ilustra o tema da minha última crónica. A condenação do Estado português pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é indemnizar dois jornalistas em 16 mil euros e que haviam sido condenados pelo Tribunal de São Pedro do Sul e por Sra. Juíza de Oliveira de Frado, Salvoer, pelo crime de difamação na pessoa do secretário do Tribunal. Ora, se tivesse havido mais informação e ou averiguação sobre a tal alienação gratuita, estou a citar o Gazeta da Beira, a quem então referi, dos móveis do Tribunal, talvez não houvesse processo, porquanto, de certo, teria então vindo a lume que a conduta de jornalistas não seria punível, uma vez que a imputação factual, artigo 180, nº 2 do Código Penal, seria feita para realizar interesses legítimos que, então, aflorei. E ficaria provada a verdade da imputação ou o seu fundamento sério para, em boa fé, a imputar verdadeira. Eventualmente, não se buliria minimamente com o comportamento do funcionário. Nem se lançavam suspeições e seus efeitos de contágio a todos os funcionários, maiormente os que servem a realização do direito de justiça. O Estado é unitário, dele fazem parte as autarquias. A indemnização a que o Estado português foi condenado, que, de certo, englobará também aquela a que os jornalistas foram obrigados a pagar ao funcionário, sai dos bolsos de contribuintes, também dos advogados, dos magistrados, dos funcionários e outros. Não podemos ficar indiferentes, sobretudo quando acabamos de comemorar o dia de São Ivo, dia do advogado, 19 de maio. Sob a pena de sermos burros. Que burros são os outros? Os do Dia Internacional do Burro, comemorado que foi no dia 8 de maio. Acaso, assumido o colchão, não ficou arruinada, mas o colchão pertence ou devia pertencer ao condenado Estado e não ser agora pago pelos contribuintes. Outra nota. O doutor Ferreira Gomes lá acabou por estranhar apenas que o doutor António Carlos não tivesse estado no 25 de Abril, na entrega da medalha ao doutor Corrêa de Campos. Para trás, já ficara a Feira de Vaidades, o Cine Teatro, aqui já não houve espanto ou estranheza do doutor António Ferreira Gomes. E, de certo, não foi por distração. Só não ficou ainda esclarecido pela voz de ambos se a Câmara Municipal, na pendência da ação de despejo, fez bem a ingestrar negociações e, por fim, comprar e recuperar o Cine Teatro de São Pedro. Já referi muito sobre o tema e, agora que o Gazeta da Veira vem falar o Cine Teatro pela versão do Mija, o Paulo Quintela, poderemos dar mesmo uma entrevista ao mesmo jornal em resposta, com todos os dados. Ofícios, deliberações, notas informativas, intervenções em Assembleias Municipais, candidaturas, parecer técnicos e pareceres jurídicos, sobretudo estes. Como há em verdades, falsidades, Na notícia, à falta de almejada entrevista, enviaremos, assim que pudermos, esclarecimento completo ao jornal, como ex-presidente de um órgão que, contraditória e incoerentemente, se mantém quieto e mudo e dispõe um devido expor do dossi assim na Teatro. Bem apetrechado documentalmente, eu tenho nota pedida à funcionária dos dossiês que deixei há já 14 anos reveladores do trabalho feito. Retomando o fio, o certo é que o Dr. Correia de Campos, com verticalidade, disse então que o SUB, de São Pedro do Sul, se deveu a razões objetivas e técnicas, para o que muito contribuíram os estudos feitos. A que sento eu aqui e agora, o trabalho e as opiniões de gabarito dos nossos médicos, de todos eles, sem exceção. Como assim? Uma de três. Se o Dr. Correia de Campos cumpriu, então, com as suas obrigações, não teria que ser agraciado publicamente com qualquer medalha de ouro do município. Se foi deliberado atribuir-lhe uma medalha e ela não foi enviada, e eu enviei muitas, de cobre ou latão, aos colecionadores, que respeitosa e dignamente me solicitavam, que eu fosse agora, salvo, se foi dado, conta e tarde mal, de que o gesto não foi político, mas técnico, e, portanto, em cumprimento de uma obrigação. Se não foi enviada a medalha pelo Dr. Correia de Campos, de certo não saber se havia sido liberado atribuir-lhe, então, ao dar-se conta da falta, o Executivo não precisaria de lhe entregar em cerimónia do 40º aniversário de 25 de Abril, e fazer disso um acontecimento a ser comemorado, e com a presença do Dr. António Carlos, etc, etc. Eu já expliquei onde estive, então, por lá ter estado há 40 anos. Se o assunto foi político, Bonzana só terá razões para bater o pé. Porque, afinal, só São Pedro Sul e seus representantes, então, o disseram, e que não o Dr. Correia de Campos, que, por estranhar veja-se a cara de espanto do homem, tão bizarra a cerimónia, até reiterou razões objetivas e técnicas, há muito tidas em conta para a sediação do sul em São Pedro Sul. Chamar-te fantoches apetecia-me, como chamei a Américo Tomás e a sua comitiva em 1969. Nesta parte, pois, também folclore. De Tamar da Nazaré ou de Vila de Conte. Não vás ao mar, Toino, podes morrer, Toino. E se tu morres, Toino, fico sem homem, Toino. Ai, Toino, Toino, que lindo és. Ai, Toino, Toino. Da cabeça até aos pés. Nota final e por hora. Que se me aperta a garganta, conta um pouco o espaço. Domingo 25 dos 5 são eleições europeias. Não ouso pronunciar-me quanto ao sentido de voto como aqui já ouvi nos partidos do arco do poder. Por cá e por lá. É que a alternância nem tem significado alternativa, política, nem de políticas. Lembram-se. Na matéria, infelizmente, também por cá, como bem se nota, tais partidos são afinal agrupamentos de cidadãos para a defesa abstrata de princípios e elevação concreta de alguns cidadãos. Como diz Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta Pobéu Método Método Obrigado.